O que é um piolho na cabeça com careca? Uma pulga. É, calma assim. Um sem terra. Tá tendo indireta, rapaziada? Indireta, é isso? Mano, o que? Caraca, como que eu nunca pensei nisso, velho? Tá jane? Cara, como que eu nunca pensei nisso, velho? Tu riu? Desculpa. É, você pode ficar ali com os dois ali, estagiário. Não precisa disso. Vai ficar dali, estagiário. Ó, quando vocês não trouxeram alguma informação, vocês têm estagiário de volta. Tá, beleza. A gente vai atrás daqui. É, né? Se é um estagiário. Se estagiar, se f***. Ai, ai. Pedro, esse cara não merece...